Às vezes é preciso olhar para trás para entender como Berlândia está à frente do seu tempo. Em 1995, Berlândia tinha cerca de 400 mil habitantes e as duas estações de água atendiam bem a cidade. Mas a Prefeitura enxergou mais longe e fez um acordo para captar água da represa de Miranda, já em implantação. Em 2005, a Prefeitura retomou o projeto, concluindo que seria melhor utilizar a represa de capim branco. E aí, acelerou com as licenças ambientais, os projetos de engenharia e conseguiu financiamento em 2012. A obra começou só em 2014 e em dois anos estava com 18% de conclusão. Um atraso que está sendo superado agora com muito trabalho. Quer ver? Até o fim do ano, a capim branco vai chegar a 60% da obra para entrar em funcionamento em 2019 e garantir água para até 3 milhões de pessoas e novas oportunidades para a Uberlândia. Demai, Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente.